Grande FM Music Nesse show no entra menor, o homem censurou, tava de mau humor Não tinha dormido bem, porque não levantou Pense como ia ser bom, se nós fizesse um som Que eu ultrapassasse a barreira das AMFM dos elevados Aí sim, dá um selim e mostra o seio da T-Sol Hall Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima De um rosto que se encontram os dois, então vai na boa Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de lim Você, seu salgadinho, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só pra rimar ruim Pois se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Por favor, seu locutor A menos uma vez Melhor se fossem três Toca o nosso som aí Que tu me faz feliz Se eu pegar no seu nariz Se eu tocar no seu nariz Se eu pegar no seu nariz Se inscreva no canal Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de mim Você seu salgadinho, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só pra rimar ruim Pois se eu ganhar de gin, cê vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Sou salgadinho, cê vai gostar de mim Sou salgadinho, cê vai gostar de mim Só razão pra eu tocar no seu radinho Sou salgadinho, cê vai gostar de mim Sou salgadinho, cê vai gostar de mim